Música Saindo de sete quedas, voltamos para a estrada e viemos para a cidade de Glória de Dourados. O pequeno município que tem cerca de 9 mil habitantes tem como principal economia a pecuária leiteira. A região é considerada uma das principais vacias leiteiras do nosso estado. Segundo o histórico da cidade, o nome Glória de Dourados veio da expressão de um padre que durante a missa na década de 70 disse Essa cidade será a Glória, a Glória de Dourados. E quem mora na pequena cidade não tem do que reclamar. Olha, para nós aqui isso é muito bom, né? Porque eu sou fundadora daqui, nasci aqui até hoje, para nós é muito bom. Eu acho bom. Muito bom, fia. Graças a Deus. E o ônibus da Cacemes chegou em dia de festa na cidade de Glória de Dourados. Hoje começa a Expo Glória, que vai reunir, além de beneficiários, maior parte dos moradores da cidade. Esse projeto é um presente, né? No aniversário da cidade, dia 2 de maio, que nós comemoramos, iniciamos ontem a abertura da exposição e fecha com o aniversário da cidade, dia 2 de maio. Então esse projeto do Hospital do Câncer de Campo Grande, mais a Cacemes, essa parceria, só vem somar e trazer alegria para os moradores da nossa cidade. Mas a festa de verdade não acontecia nas ruas, e sim no ônibus da Cacemes. Era a festa da saúde. A professora Antonina trouxe a mãe, Dona Maria Prudência, de 81 anos, para fazer, pela primeira vez, o exame ginecológico. Como teve a oportunidade de vir até Glória de Dourados, eu já tive o capricho de buscá-la, né? Porque eu sou muito dedicada a ela, porque eu sempre estou a par da saúde dela, estou acompanhando sempre. E como teve essa oportunidade, eu não perdi essa chance de trazê-la até aqui. Amor e dedicação são dois sentimentos fortes, que também encontramos no atendimento da equipe do ônibus da Cacemes. E olha a Dona Maria Prudência, que é mãe da Antonina, e pelo jeito ela parece feliz com o atendimento. Mas foi muito bom, viu? Jarmina, muito bacana. Coisa mais linda, viu? Que desde a saúde está todo dia que está nesse trabalho. Então a gente fica contente em receber esse carinho da comunidade, das beneficiárias, que sem dúvida nenhuma reconhecem o trabalho, sabe o tamanho da importância e o quanto isso pode mudar a vida de pacientes no interior do estado. E a TV Cacemes sempre encontra histórias para contar. A aposentada Renilde nos conta um caso de sua vida, que teve uma participação especial da Cacemes. E eu sou muito grata à Cacemes, porque meu marido recebeu um tratamento de câncer desde o início da doença dele, numa clínica de primeiro mundo, em Campo Grande. Foram oito meses de tratamento, com carinho, que toda vez que eu chegava na Cacemes, em Campo Grande, quando precisava. Eu sempre fui muito recebida, muito bem atendida. Então eu só tenho a agradecer.